Música Olá meus religionáticos! Gente, eu fiz a introdução desse vídeo Mas infelizmente eu acabei excluindo sem querer Ô que ódio! Né? Que eu tava mostrando o cabelo antes de lavar Pra vocês verem como é que tava E eu acabei excluindo o cabelo sem querer O cabelo, acabei excluindo o cabelo sem querer Eu excluí o vídeo, gente, tá? Sem querer Ai que raiva que eu tô Mas vamos lá Bom, eu lavei meu cabelo com shampoo Eu usei o do Fital Ervas de coco Fiz uma hidratação Tirei hidratação Enxaguei e condicionei normalmente E o cabelo tá aqui secando Meu cabelo tá quase seco E eu vim gravar logo pra você com o cabelo assim mesmo, natural Porque a minha intenção era fazer minha touca Pra depois eu vim gravar Mas pra não rolar a mesma polêmica Que rolou com a hidratação caseira de leite de coco e limão Que vocês disseram, que algumas pessoas disseram Que eu estava mentindo Que eu tinha escovado e preenchado o cabelo Então eu vim mostrar o resultado Pra vocês Como é que tá o meu cabelo Depois da lavagem Tá? Meu cabelo tá um pouco úmido ainda Mas eu vou mostrar pra vocês Olha como ele tá Tem mais ou menos umas meia hora que eu lavei o cabelo E tá assim, abaixou bastante o volume Bastante mesmo A raiz tá bem maleável Ó Ó meu cabelo branco Ele é o único Ó gente, como tá a minha franja Bem lisinha mesmo A parte que tá com o ene É a parte que tá mais lisa Mas eu achei Eu alisou bastante O... A raiz crescida que tava Eu gostei muito Do resultado Principalmente porque abaixou o volume Então não precisa Eu tá planchando o cabelo Eu poder baixar o volume Eu vou virar de costas Pra vocês verem O cabelo tá assim Eu vou abrir aqui Diminuiu mais As ondulações que tava E fora que tratou o cabelo O roxo O cabelo ó Fora que tratou os cabelos o roxo Bom, eu vou responder algumas perguntas Que ficaram aí no ar Né, eu não comentei muito Eu também esqueci de comentar Algumas coisas Sobre o shampoo nativa E eu vi um monte de perguntas aí A primeira pergunta é Se ele é um shampoo de uso diário Não, gente Ele não é um shampoo de uso diário Né, como eu falei a vocês Ele pode ser usado como botox Como um relinhamento capilar Como um relaxamento pra cachos Né, e ele Você pode usar ele Uma vez no mês Tá Uma vez no mês Você pode tá Tá usando Ele Ou se seu cabelo Foi muito É, volumoso A cada 15 dias Ele vai ajudar A reduzir Mais o volume do cabelo Tá Ele é um shampoo Orgânico 100% orgânico Tá Sem formol É A empresa É a Loon Cosméticos Tá Teve um comentário De uma cidadã Que disse que Eu falei do produto É Que Uma empresa Que ninguém nunca viu Né Então Eu acho que você Tá mal informada É O valor dele Que todo mundo me perguntou Quando é que tá ali Esse shampoo Esse shampoo tá custando É 160 reais O de 300ml Tá Esse cidadã também Reclamou Porque eu gosto de usar O produto Baratex E achei Esse produto Por 160 reais Barato Sim Eu achei Que tá Barato sim 300ml Por 160 Sabe por quê? Porque eu fiz Muitas pesquisas Em relação A shampoo Que alisa cabelo E eu tô encontrando Um shampoo Dessa Dessa mesma quantidade Bem mais caro Do que esse Tá Em relação Do produto Seu Um produto novo Uma empresa nova Se você for pesquisar No Youtube O que tem de resenha Dessa empresa Aqui Desse shampoo Não tá brincadeira Tá Então Antes de comentar O que você não sabe Pesquise Tá bom É Eu vi muitas resenhas Principalmente Pra eu saber Como é que se faz O produto Eu assisti Muitas resenhas No Youtube Do Nativa Liz Tem muito vídeo Da Lung Cosmético Mostrando os produtos Principalmente os canais Que eu assisto Que é o Dennis Né Tem outros canais Também Então pesquise Antes de vir pra cá Falar Merda Tá É Como eu falei O custo Que vocês me perguntaram Tanto quanto é que tá Eu falei Tá de 160 reais O de 300ml Tá bom Ele tem de 300ml A um litro Tá E vocês escolhem aí Qual vocês querem E tem o código Lá O meu código De Meu código Que você vai ter O desconto Na compra Do produto Tá Que tá aqui Na descrição do vídeo Tanto o site Que eu já corrigi o site Tá Quanto o código Tá tudo aqui Na descrição Do vídeo Outra pergunta Que vocês me fizeram Ele tem cheiro Não gente Eu senti um cheiro É Eu falei até do cheiro Que ele Tava com um cheiro Cheiro meio Amentolado Que me lembrava Uma progressiva Que eu dei Da Divina Dama Tá Então ele me lembrou Desse cheiro Mas não é um cheiro Que é enjoativo É um cheiro de shampoo Normal Eu não senti Ardência nos olhos Eu não senti Meu couro cabeludo Ardei Eu não senti Um cheiro incomodo Eu não senti Nada Disso Tá gente A aplicação Foi super normal Tá Você seca A pessoa perguntou Lili tem que fazer a escova Não é obrigatório Você fazer a escova Como eu fiz no vídeo Você seca o cabelo todo Só no secador E prancha o cabelo De 10 a 17 vezes Tá Mexa as finas Panchando o cabelo Como se fosse Uma progressiva normal Que você tem que pranchar De 10 a 20 vezes Tá É Tanto faz você usar Uma prancha De 200 graus A 230 graus Eu usei a minha De 200 graus E Foi maravilhoso Alinhou bastante Ajudou a alinhar bastante Os cabelos Tá É Tem dois dias Que eu fiz O procedimento Eu tô lavando O cabelo Hoje Tá Tá E vim falar As coisas As coisas Que a última progressiva Que eu usei Que foi a Zump Conforme Que tem formol Não fez Esse shampoo Fez Né Porque Como eu falo sempre Toda progressiva Tem 0,2% De formol Tá E é um produto Orgânico Pelo que eu fui pesquisar Né Todo produto Todos Todos os produtos Que Que traz Essa Tecnologia De ser orgânico Eles são Bem mais caros Então Pare de estar comentando O que vocês não sabem Antes de comentar Qualquer coisa Vão pesquisar Gente Tudo que eu recebo É Tudo que me perguntam Eu pesquiso antes Tá Pra saber Quanto é o valor É Como é que funciona Quem deu Quem aplicou É assim que funciona As coisas Tá É O meu post Tá sendo maravilhoso Eu gostei muito Desse shampoo Tá É Eu vou soltar o vídeo Que eu tô assistindo No cabelo de minha cunhada Eu vou testar No cabelo da minha mãe Também Tá Já Vai acabar desse jeito Eu tô testando No cabelo Eu vou ver se eu testo No cabelo da minha mãe Também Tá bom Meus amores Então é isso Eu quis falar do shampoo Nativa Alice Tá Que é da Um Cosméticos Que é a nossa parceira Do canal aí Tá O link Da loja Tá aqui na descrição Do vídeo Pra vocês O link E o meu código De De desconto Tá bom meninas E essa semana aí Eu tô postando O vídeo É Que eu fiz Com minha cunhadinha Então é isso aí Um beijo Cheiro Que agora sim Eu vou colocar O meu cabelo Na touca Tá Um beijo Cheiro Fico com Deus Bye bye Que eu fui Tchau 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 Obrigado.